Uma coisa que eu tive muita sorte de ter esse meu tio lá. Porque ele me ensinou a estudar. Ele me ensinou a estudar não como violino. Porque é uma coisa que a gente pensa. Ah, eu vou estudar violino. Você vai estudar a sua vida. Você vai reformular a forma que você estuda qualquer coisa. E foi com eu ter tirado uma nota baixa na escola e ele ser o diretor. Que ele falou. Ah, Cláudio. Você foi mal de... Eu nem lembro. Vai, educação moral e cívica, coisa que não tem hoje. Não é assim, mas a matéria, né? Ser espala não é fácil. Como que faz pra chegar lá? E como faz pra se manter lá? Quanto e como nós devemos estudar o violino? Ele também conta como e quando ele aprendeu como é que se estudava violino de verdade. Um tio dele, que era diretor da escola que ele estudou. Pega papel e caneta que esse episódio tá cheio de ideias pra você anotar, hein? Esse é o podcast do Dicas para Violinistas.